É isso aí galera, aqui é o Marcelo da Cicrone, tô ligadinho no retrô, 1990, batidão do boneco, da Rádio Sol 98,7, eu, Marcelo da Cicrone, ligadinho, é, tá de bobeira? Olha só que legal, olha só que maneiro, dizem que o Sprayboy anda assim o ano inteiro, de que? De Ciclone, é, é, de bordado, de Nike ou de Nauro, ou de chinelo trançado? Como assim? De Ciclone, é, é, de bordado, de Nike ou de Nauro, ou de chinelo trançado? De que? De Ciclone, são vocês? De bordado, de Nike ou de Nauro, ou de chinelo trançado? Eu quero ver, você quer choque assim Demorou, demorou, demorou Eu sou feliz, feliz, pra que brigar Eu sou de paz, quero dançar, cantar Alô boneco, tamo junto e misturado Tô ligado no retrô aí, 1990 Caraca, Rádio Sol, 98,7